Pra quem gosta de viola, cantando eu vou falar É de uma joia rara que está no Paraná Por várias notas de cem, esta viola eu quis comprar Saí de Minas Gerais, cheguei em Venceslau Brás Todo mundo já conhece, todo mundo percebeu Que esse som que eu tirei foi com a viola do Abreu Todo mundo já conhece, todo mundo percebeu Que esse som que eu tirei foi com a viola do Abreu Essa relíquia divina, por Deus tão abençoada Quanto sucesso já fez na mão da sertanejada Já ganhou disco de ouro, não é conversa piada O Brasil de ponta a ponta, conhece o som da danada Todo mundo já conhece, todo mundo percebeu Que esse som que eu tirei foi com a viola do Abreu Todo mundo já conhece, todo mundo percebeu Que esse som que eu tirei foi com a viola do Abreu Quem conheceu o Vieira e também o Vieirinha A dupla Rei Tucatira foi dona desta violinha Já foram morar com Deus, junto com o Ferreirinha Mas permanece na terra, a ferramenta que tinha Todo mundo já conhece, todo mundo percebeu Que esse som que eu tirei foi com a viola do Abreu Todo mundo já conhece, todo mundo percebeu Que esse som que eu tirei foi com a viola do Abreu E aí E aí E aí